Música Vai levando furto, hein? Estevão aberto Vai se aventurando no ataque, o fur vai fazendo o fila, invade a área O zagueirão do Verdão bateu pro gol, Luiz Otávio Tem sobra de bola, Jonathan Uberaba chegou batendo GOOOOOOOL Do Palmeiras Uberaba, número 5 a dele Participou de 9 Desses gols 9 Então Ele participa muito, ele já chega e tem 6 gols e 3 assistentes GOOOOOOOL Do Palmeiras Luiz Número 9 a dele Tá bem O relógio vai chegando Na marca dos 17 Estevão invade a área, vai no fundo, Estevão GOOOOOOOL GOOOOOOOL O cara bateu, defendeu o goleiro, olha a sobra GOOOOOOOL 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 João Fur Vitor Reis Vai levando o Vitor Tapa de lado com o João Fur Ligação, ligação pro Estevão Ligação pro Estevão Luiz Estevão Vai levando, abriu pro pé esquerdo Estevão Bateu, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL A dele Autorizado Estevão Pé esquerdo Faz o levantamento Estevão, toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tem a frente o Estevão Bola pra ele Faz a finta de corpo Estevão Disparou pelo lado direito Invadiu a área Estevão tá em diabrado Bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Palmeiras Estevão Número 10 a dele Em profundidade Vai com a One Firmo Tenta evitar a saída Consegue evitar Rola a bola Mais atrás Ramon vai levando O cruzamento Ela vai entrando GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Palmeiras Inscreva-se na FAM Com a nota do Enem E garanta a bolsa De até 100% Vem pra FAM Aqui o foco é você Rumo a 2 milhões Inscreva-se na TV Palmeiras Se você não se inscreveu Tá esperando o que? Rumo aos 2 milhões De inscritos Rumo aos 2 milhões De inscritos Contamos com você Inscreva-se Tamo junto